No vídeo de hoje, vamos ver o que vai acontecer na novela Quanto Mais Vida Melhor. Entre os dias 17, 18 e 19 de fevereiro, Cozi recusa o pedido de Guilherme e decide lutar para ficar com o neném. Flávia e Cora são inocentadas. Paula exige que Marcelo a ajude. Guilherme apoia o fim do namoro de Tigrão. Ingrid vê Flávia e Murilo se beijando e conta para Gabriel. Rose questiona Neda sobre o casamento de neném e Paula. Neném procura Tigrão. Paula encontra Rose conversando com Neda e acaba discutindo com Rose. Guilherme fica encantado ao ver Flávia com o vestido de Rose. Chicão registra Cora colocando algo na bebida de Jonas. Rose vê Guilherme e Flávia se beijando. Neném vai embora e Rony decide conversar com o irmão. Neném e Guilherme se desfazem de pertences de Rose. Leco e Neco invadem o apartamento de Jucas. Joana e Carmen discutem por causa de Marcelo. Carmen convence Gabriel a se vingar de Flávia. Paula aconselha Ingrid a lutar para ficar com Murilo. Odete e Juca confessam a Flávia que venderam o anel que Gabriel havia lhe dado. Soraya provoca Tina. Cardoso reclama da juíza escolhida para cuidar do caso de Guilherme. Gabriel oferece um emprego para Juca. Seca entrega para neném a garrafa com a água adulterada. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, é muito importante para nós. Muito obrigada!